E aí galera, beleza? Quem fala é o Juro Rodrigo. Hoje trazendo uma pergunta pra vocês que calculam escadas e dimensionam escadas e constroem escadas. Vocês consideram a flecha ou a deformação de sua escada? Isso é uma coisa que às vezes a gente vai fazer os cálculos e ou por não conhecer isso ou por passar despercebido é acabarmos só considerando os esforços na viga ou na escada ou em qualquer outro elemento e esquecemos de verificar os limites de serviço, porque uma coisa é dimensionar pro estado de ruptura ou seja, a escada cair ou não, ou romper ou não. Outra coisa é você dimensionar de forma que a escada não apresente uma deformação excessiva a ponto de incomodar o usuário ou de você ver uma barriga na escada ou até mesmo de causar alguma patologia, seja pro cliente, seja pra construção. Então, vim trazer alguns exemplos aqui e comentar um pouco sobre o assunto. Pra isso a gente vai utilizar a nossa planilha de dimensionamento de escadas em concreto armado que ela vai fazer tanto a parte de verificação de esforços, ou seja, cálculo da armadura, geometria e também tem a parte de verificação de flecha, que é o tema desse vídeo. Então, eu queria comentar pra vocês o que que influencia na nossa flecha. Isso em geral, seja numa laje, numa viga ou uma escada, porque no final a escada é um elemento estrutural em concreto como qualquer outro. Então, aqui já tá modelado, já tá calculado uma escada por uma escada aqui a gente consegue ver que é uma escada de 3,5 m, altura de 2,5 m com uma espessura efetiva de 10 cm, altura do degrau espelho 18, uma largura de 1 m, então aqui 1 m concreto 25 mpa, que é um padrão, CA50 o aço utilizado para armar, sobrecarga também normal, uma sobrecarga de 200 kg, 250 kg, que é por norma, mais 100 kg de revestimento, cerâmica ou porcelanato, ou o que seja. E aqui a gente já tá calculado. Então, pra essa escada desse exemplo, a gente precisaria de uma 7 barras de 10, espaçados a cada 14, e armador de distribuição, 20 barras, desculpa, uma barra a cada 20 cm, beleza? E depois, com isso, a gente também tem a parte da verificação da flecha. E aqui a gente consegue ver que pra essa escada, segundo as normas brasileiras, a gente poderia ter um máximo de uma flecha de 1,4 cm. A nossa flecha, nesse exemplo, com as cargas e com a geometria dessa escada, estamos com uma flecha de quase 9 mm, tá? Quase 1 cm. Então, aqui passa. Tá dentro do limite da norma, tá ok. Então, passa nos escados de serviço. Mas vamos supor uma pessoa que não levou isso em consideração, não fez as verificações, e resolveu fazer uma escada não com 10 cm de altura efetiva, mas com 8. Vamos ver se passa. Aqui já não passa, tá? Então, uma que já não passa nos esforços, muito menos na parte de flecha. Então, voltaremos aqui para o hfstil de 10. Vamos supor que o usuário fez outra alteração, ou seja, quem está calculando fez outra alteração. Como vai ser, vamos supor, é uma escada de uma indústria. Então, vai ter mais carga. Vamos cruzar aqui 3 metros e menos. Vocês percebem que isso altera a flecha, estava 0,8, agora foi para 0,9. Então, de maneira geral, as coisas que mais alteram a flecha, ou seja, mais aumentam a flecha, é carregamento e vão. A coisa que mais influencia é o vão, tá? Por exemplo, aqui seria um vão de 4 metros. Vão é uma coisa que mais influencia na parte de flecha. Tudo bem, pessoal? E o que mais ajuda a combater a flecha? Altura efetiva, ou seja, uma escada mais espessa e com uma viga, quanto mais espessa, mais resistência, porque vai ter uma maior inércia. Também, modificar o FCK do concreto. Por exemplo, em vez de 25, vou utilizar 30. Ó, 0,9,6, vamos ver para como vai? 0,8,8. É verdade que modifica pouco, mas sim, ajuda. Mas o que mais vai ajudar vai ser você aumentar a altura efetiva, ou seja, a espessura da sua escada, ou da sua viga. Aqui temos 0,9,6. Vamos supor que a gente considera 15 centímetros, olha como vai diminuir drasticamente. Foi um terço. Diminuiu 60%, aumentando só 5 centímetros da sua escada. Então, eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo, é que sim, é importante verificar as flechas, inclusive em elementos que não são tão relevantes, como uma escada, mas sim, que são importantes. E também tem consideração o que influencia na hora do cálculo, e o que eu posso mudar ou não para diminuir essa flecha, sem mudar muito o nosso projeto. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem tiver interesse na planilha, eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo. Espero que tenham gostado das informações. Deixe seus comentários aí, que vocês acharem relevantes. Deixe seu gostei também, que ajuda muito o canal. e se inscreve, beleza? É isso, pessoal. Tchau.